Fala galera do canal que te dar aqui, esse aqui é um vídeo shorts, ou seja, um vídeo curtinho de no máximo um minuto. Digamos que você comprou uma coleção completa, digamos que você comprou a desde 2022 e você tem um mascote e quer abrir o shopping para comprar um item. Clique no mascote, você terá literalmente todo o shopping para você pegar a vontade, como se fosse seu estoque pessoal. Digamos que eu queira comprar essa aqui, eu posso comprá-la, aqui agora mesmo.